Olá, eu sou Eli Ferreira. Eu vou dar o meu top 3 dos filmes que eu mais gostei. Confere aí. Em terceiro lugar, eu escolhi DPA, Detetives do Prédio Azul, um filme nacional maravilhoso, com um elenco incrível. Vocês ouviram isso? É claro que eu ouvi! De crianças super talentosas, um roteiro bem divertido. Vocês estão loucos! Essa festa não é pra qualquer um! Eu assisti com meu irmão, a gente adorou, e eu escolhi ele com o terceiro lugar pra mim. Em segundo lugar, eu escolhi Pantera Negra, um filme que eu assisti com a minha mãe, com o meu irmão e com o meu padrasto. Um filme maravilhoso, com um elenco incrível, sensacional. Roteiro também muito bom. E mostra também um outro lugar, com certeza, que fala também do ativismo negro, da importância de ter um elenco grande de atores negros. E eu curto bastante também por isso. E pela qualidade do filme, claro, que não deixa nem um pouco a desejar. Em primeiro lugar, eu escolhi Doze Anos de Escravidão. Mas é um filme que mostra realmente a realidade do que foi, inspirado numa história real. Teve gente que criticou um pouquinho o filme por ter cenas muito, muito fortes. Realmente uma pessoa que passou por aquilo por Doze Anos sendo tratado como escravo. A trilha sonora do filme também é sensacional. A Lupita tem uma atuação incrível. E tem gente que não aguenta muito, mas é um filme importante e necessário. Bom, esse foi meu top 3 dos filmes que eu mais gostei. Espero que vocês gostem também e assistindo, comentem lá, digam o que acharam também. Beijo! Tchau, tchau!